José Henrique Aguiar Soares, 22 anos, muito ativo nas redes sociais, onde inclusive ele se apresenta como Henrique Soares. José Henrique já teve várias aparências, mas as tatuagens são marcas que não dão pra mudar. Repare nas que ele tem. Esta foi a última foto postada. É um banheiro de apartamento. Ele parece estar tranquilo, mas na verdade tudo indica que ele teria acabado de matar alguém para roubar. A vítima, Roberto Duarte de Paiva, 64 anos, provavelmente foi desacordado antes de ser morto. Uma história muito triste, intrigante e que aconteceu aqui na região do setor oeste. Uma região nobre da capital. O professor universitário do curso de arquitetura, uma pessoa com uma carreira estável, muitos anos de trabalho, uma vida estabilizada, 64 anos. Não tinha filhos, era declaradamente homossexual. vinha de um tempo atrás aí de um relacionamento, mas recentemente estava solteiro. Num site de prostituição, em um anúncio feito, ele conhece um rapaz. O anúncio chama a atenção, ele entra em contato com um rapaz de 22 anos. Eles fazem ali o chamado programa, entre aspas. E aí, depois disso, vai rolando mais vezes. O rapaz é chamado para os programas mais vezes. Mas esse rapaz, o José Henrique Aguiar, ele já tinha um passado recente de crimes. Inclusive, ele trabalhou em um café e, na ocasião, ele teria pegado o celular da proprietária, sem que ela tivesse visto, e feito ali transferências de PIX, num valor que totalizou quase 3 mil reais. A empresária conseguiu pegar o rapaz no pulo, inclusive com a ajuda de câmeras de segurança e da instituição bancária, porque o PIX, ele mandou para a conta dele. O rapaz foi mandado embora e estava aí, curtindo o mundo. Nas redes sociais, sempre postando foto, se gabando, festas. Foi aí que, na última segunda-feira, dia 25, ele é chamado pelo professor universitário para um encontro, um programa. O local, o apartamento onde o homem de 64 anos, a vítima, mora no setor oeste. O rapaz chega por volta das nove e meia da noite. Ele chega, talvez já com a intenção de cometer o crime, porque tudo é muito rápido. Do momento que ele chega ali, já quase 10 horas da noite, até a hora que ele começa a tentar fazer transações financeiras, utilizando a biometria facial da vítima, são mais ou menos ali duas horas e meia. E aí ele tenta bastante, ele tenta fazer transferências via PIX, totalizando aí quase 60 mil reais. Ou melhor, cerca de 60 mil reais. A vítima, uma pessoa estabilizada, tinha ali dinheiro na conta, tinha pertences pessoais, inclusive obra de arte, que vale dinheiro, em casa. E aí, o autor cai justamente por conta disso, por conta dessa tentativa de utilização de biometria facial. O sistema do banco não é bobo, é inteligência artificial. O pessoal sacou que o rosto da pessoa ali estava estranho, uma aparência de morto. E aí viu que atrás, uma mão segurava a cabeça da pessoa. E uma tatuagem foi observada. Foi isso que a polícia precisou para chegar até o criminoso. Ele fica no apartamento da vítima até por volta de 5 horas da manhã, quando ele resolve sair já subtraindo, já roubando, furtando algumas coisas. Daqui, ele pega um motorista por aplicativo e vai lá para a casa dele, no condomínio das Esmeraldas. Pega outro carro por aplicativo e vai para a região de Campinas. Lá nos camelódromos, ele utiliza o cartão da vítima e faz várias compras. Quase 4 mil reais em compras. Por volta de uma e meia da tarde, ele retorna até a região do setor oeste. Passa por uma distribuidora de bebidas, como mostram as imagens, compra alguma coisa, e retorna à casa da vítima. Lá chegando, a equipe se deparou com um homem ali nas proximidades, que tinha no braço uma tatuagem que era muito semelhante àquela que se podia ver naquelas imagens da validação biométrica. Esse homem foi abordado pela equipe, ele mentiu sua qualificação, a equipe levantou a identidade correta e verificou que ele, inclusive, ostentava várias anotações criminais relacionadas a furtos e até estelionato. Eles entraram no prédio, conseguiram acessar o apartamento e quando entraram lá, não tinha ninguém. O quarto, a suíte da vítima estava trancada. Como mostram as imagens, a polícia entra. Dentro do quarto, mais ninguém. Então, o autor leva os policiais ao local onde a vítima estava, o banheiro da suíte. No banheiro daquela suíte, estava ali a vítima, já sem vida, e ela estava com uma corda enrolada no pescoço. Nesse momento, foi confrontado ali o então suspeito e ele confirmou que ele teria sido responsável por aquela morte. Depois veio mais um turbilhão de mentiras, mas agora ele vai responder mesmo pela crueldade, pela barbaridade e pela covardia na forma da lei. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio e pela fraude processual, porque ele alterou ali a cena do crime, ele mata a vítima no quarto e arrasta o corpo para o banheiro e coloca essa corda no pescoço para simular um suicídio. Então, ele foi preso em flagrante e a gente representou pela prisão preventiva dele. Ele agora está à disposição da justiça.